E aí galera, beleza? Aqui em Fala, eu é Romário e galera, tô aqui no canal trazer mais vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui pra jogar um braço direito aqui com vocês, beleza galera? E é o seguinte, clã, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o vídeo da mira One Tap, beleza? Eu tô utilizando ela aqui, eu fiz uma criação de mira, hoje não é CFG, não é nada, hoje eu vou ensinar vocês literalmente a criar essa mira É, digamos que, né mano, que One Tap, mas antes de tudo galera, vamos jogar um braço direito aqui Então eu peço pra vocês que acompanhem esse vídeo até o final que eu acho que vai tá legalzinho, beleza? É o seguinte, tô jogando aqui com o Lucas, um salve pro Lucas aqui pra começar E é o seguinte, clã, ó, como vocês podem ver, é uma mira pequena pra jogar de pistol, ela é excelente, né? Eu acredito que é uma das miras mais top pra jogar com pistol, né? Porque é uma mira pequena Nossa, o Lucas foi bem pra... Uou! A gente consegue ganhar essa partidinha aqui bem safe, né? Então se você tá assistindo aí, não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever Isso fortalece muito o canal, tá ok? Espaço aqui nessa molotov, espaço eles é bem doido Lembrando que essa aqui é a minha primeira partida do dia, então eu tomei enferruzijado, né? Antes de querer passar na smoke aqui é grande, hein? Sou temoso, né? Tomei duas balas aqui e tô indo aqui de novo, velho Uma coisa que vocês não podem ficar fazendo é isso Ô meu Deus, aí eu errei duas vezes o cu O cara vai aparecer aqui na smoke Na ponta Não, tá na porrada Caraca, dá um pézinho, incertei Viraram pedra Toma Ah U O cara mandou um U Boa Tá vendo, rapaziada? Tipo assim, ali é porque querendo ou não Se o cara for bem atento, ele consegue pegar muito fácil A vantagem é um pouco dele Mas se você conseguir acertar os tiros ali, mano Você tem uma vantagem muito grande, né? Então acaba se você... Você pode ver que aqui eu consegui ter uma trocação legítima com o cara aqui Acabou que eu consegui matar ele bem fácil Só que os caras não entram, mano Os caras estão com medo de jogar o jogo Nossa Nossa Essa mira é muito OP, velho Que isso, rapaziada Consegui matar o cara meio que pulando, entendeu? Porque ela abre no spray, saca? Ela abre no spray Então fica uma coisa da hora Porque, tipo, ela tá pequena Então você sabe até mais ou menos a hora que ela para de tirar Porque quando ela estiver saindo do corpo do cara Você já sabe, peraí Reseta esse spray Porque senão, né? Olha lá, os boludos já estavam um pouquinho meio bravos Mas é assim que eu gosto O deles banga mais uma ali Só para eles acharem que nós estamos entrando Ô, louco, mano Apareceu um bagulho de linha ali Eu achei que o cara estava entrando, ó, velho Olha lá Olha só Olha que legal Tomou um aqui Nossa, que balita, mano Nossa Terrenal Aí o cara ficou puto, mano Aí eu... Denúncia de viada, mano Que isso, velho Tomamos uma denúncia Coitada da Bruna, mano Coitada da conta dessa Bruna, né, velho Ô, mano Aí vai tomar ban, velho Com essa mira aqui É ban instantâneo, velho Nossa Será que eles vão entrar na smoke aqui, velho? Qual a chance? Estou dando pezinho Nem fudendo Nem fudendo O que isso vai dar? Ou passou Eu vi Eu vi Nossa, mano Nossa Eeeh, Lucas Eeeh, Lucas Que isso? Essa é minha Bruna Oh, meu Deus Brazuca de minheira Merda Nossa Que isso, mano Filho da... Ô, louco, mano Que isso Family Friend Esse... Ô, os caras estão entrando Estão tomando HS Com essa mira, rapaziada Putz, velho Que isso Que prepare, velho Que prepare, mano Esse... Ô, os caras estão entrando Estão tomando HS Com essa mira, rapaziada Hahahaha AK2 Por aí Será que o Lucas segura a bronca, velho? Tomara, né, velho Boa Bombe Bombe Nossa Bombe Nossa Play bom É na Gamers Club Nossa Mas aí Você pinou Aí Você pinou Você mirou Ali O Lucas Ele é prata no braço direito, rapaziada Mas ele é xerifão, velho Ele joga bem Ele joga bem Mas agora ele pinou Badar as mentes, mano Que coisa, velho Que coisa, velho Você que smokou? Você que smokou? Não, o cara veio ali Tomou um Noiscope ali, velho No final desse vídeo vai aparecer Pra vocês já assistirem outro, beleza? Que vai estar no card Que é basicamente Eu criando um inventário de 60 reais Só que nessa Agora hoje Ele deve estar uns 60 Por aí, beleza? Que é um valor Nossa senhora Que é um valor muito interessante, beleza? Então eu espero que vocês curtem Vai lá Deixa o likezão Pra fortalecer o Mano Z E aproveita pra conferir Algumas skins que estão baratas demais Por esse valor, tá? Enquanto isso, ó Nossa Falando com vocês aqui Acabei de dar um untap no cara ali Mano aqui, ó Nem viu, velho Só sentiu E os caras estão bolados, velho Chamando de cheat os caralho Bora, bora, bora Spray bom É na Gamer's Club Nossa Nossa, eu pinei, velho Ah, meu Jesus Eu vou jogar Pra carregar nós Porque, né Nós Tava jogando com a bunda Rapaz, eu tava aqui H.E. no pé deles Cimento Caraca, eu vou morrer Sem sombra de dúvida Nossa, eu matasse ele varado ali Seria uma maravilha, hein Ah Boa, mano Bora, bora Bora tentar ganhar essa partida, mano Tá muito disputado Os bolos estão um pouco nervosos Porque a gente tá dando umas balas, né Digamos que Estranha Na conspiração deles Pô Boa O Luquete também Nossa, que isso, velho Ih Ah, mereceu, né Mereceu, né Te deu uma aqui e a outra Tá, né Uai Uai, sou Uai, sou Uai, sou Isso é fogo, né Aí Aí vem na mira, né Aí o que eu faço? Esprezada Vamos ver que patente Nossa, 14 kills 5 dead, né Vamos ver aqui Eu acho que eu chuto um ouro 4, velho Ih Ah, K1, velho Ah, tá bom, né É por causa de que, ó É por causa de que É... Eu já peguei a patente nela Eu ia pegar um global ofensivo É que eu joguei aqui Você não foda, você tá ligado? Vou lhe ensinar, rapaziada Como fazer a mira Bom, rapaziada Eu tô aqui agora no mapa de CFG, beleza Tô aqui no CL Crosswire Você pode deixar a sua mira do jeito que você quiser, beleza No caso, eu tô usando a mira do Fallenzão aqui, beleza Eu vou... Sei lá, mano Eu vou abaixar um pouco aqui a mira do Fallen Porque eu costumo jogar assim Como pra dar um untap Pra refazer o spray Eu acho que é um pouquinho melhor Utilizar essa mira aqui, beleza Vou deixar até um pouco assim mais próximo Pra gente ver um pouco melhor E basicamente o comando que vocês vão dar, galera É o seguinte Vocês vão dar o CL, né Underline Crossair, né Styler Styler 5 Beleza, rapaziada Só nisso aqui É o seguinte Você vai andar, né E a mira não vai se mexer Beleza A mira não vai se mexer Como você pode olhar Ela não tá se mexendo Tá ligado? Não tá se mexendo Mas aí Que tá o segredo Quando você for dar algum tipo de spray Ela vai abrir o spray Mas você fala assim Mas e aí Como é que ela vai fechar no tap? Bom, galera Basicamente O que vocês vão ter que fazer Pra ela ficar top Top Pra fechar no tap É basicamente Vocês vão dar o CL Underline Cross Zair Gap, né Gap E colocar o menos 9 Menos 8 Aí vai ter essa preferência Colocar menos 7 aqui Quanto menos Melhor Entendeu? Tanto faz na real, né? E basicamente Vai ficar pequenininha Desse jeito aqui Vai ficar bem interessante Beleza, rapaziada? Então, mano Compartilha esse vídeo Pros seus amigos Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreva no canal Essa mira ajuda bastante Rapaziada que tá nova A evoluir no gamer Beleza, galera? Então vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês Vocês Música 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 Música